Pessoal, muito provavelmente vocês têm um cabo desses aqui na sua casa, seja você que assinou um plano da operadora e esse cabo já veio junto pra você ligar os seus PCs, alguma coisa assim, ou até mesmo se você comprou um rotador da D-Link pra melhorar a qualidade de sinal aí da sua casa, né? Sempre vem um cabo de rede junto e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre esses caras aqui. Porque existem vários tipos diferentes de cabo de rede, o cabo de rede foi evoluindo, né? Conforme o tempo foi passando, existem várias categorias diferentes utilizadas também pra propósitos diferentes. Seja um cabo de rede pra você utilizar na sua casa pra ligar o seu comprador, até cabo de rede pra serem utilizados em data centers ou mesmo na parte de cabeamento estruturado da sua empresa. Então vamos lá, vamos conhecer quais são os tipos de cabo de rede e pra que eles são utilizados e qual a diferença entre eles. Bom pessoal, o cabo de rede é separado por gerações diferentes que são chamadas de CAT ou categorias, né? Tem o CAT5, o CAT5e, depois veio o CAT6, CAT6a, CAT7. E estamos atualmente meio que conhecendo o CAT8. O cabo mais antigo que você consegue encontrar hoje aí no mercado, apesar de ser bem difícil, porque é uma coisa meio obsoleta, né? Já tá sendo deixada de lado. É o cabo de rede CAT5. Ele é o cabo mais barato de todos, é o mais antigo também, já tá basicamente em desuso. Hoje ele não tem nenhuma aplicação, você não vai utilizar nem na sua casa e nem em empresas. É um cabo que consegue trafegar apenas 100 megabits por segundo de velocidade. Hoje já tem planos de internet que ultrapassam essa velocidade facilmente, tem plano de 300 megas, 500 megas. Eu mesmo tenho aqui em casa 300 megas, por exemplo. Então um cabo CAT5 não daria conta do meu plano de internet. Hoje em dia, o cabo mais comum de se encontrar é justamente esse que eu mostrei aqui no começo do vídeo. É o cabo que provavelmente você tem na sua casa aí, se você comprou um roteador ou se você assinou algum plano de internet, né? Provavelmente ela te deu um cabo desse aqui. Esse cara é o cabo CAT5e, que é a evolução do CAT5e. O E é de Enhanced, ou seja, melhorado, né? Então esse cabo é o mais popular que você vai ter na sua casa. É o cabo que você vai puxar da PA da sua empresa, por exemplo, né? Na sua mesa de escritório, alguma coisa assim. Esse cabo aqui, ele consegue trafegar até 1000 megabits por segundo de velocidade a 100 metros de distância. E eu sempre vou falar as velocidades baseadas na distância de 100 metros, que costuma ser o limite teórico para os cabos de rede. Então em 100 metros, esse cara chega a 1 giga de velocidade, o que já é mais condizente com a nossa realidade. Já que tem planos de internet, né? Que estão chegando bem perto aí desses 1 giga. Além de tudo isso, ele tem uma estrutura um pouco simples. Então o cabo, ele é maleável, ele é um cabo mais molinho, mais fácil de você passar, né? Nos lugares. Por isso, ele é mais comumente utilizado nas pontas. Quando você vai plugar seu comprador, você vai plugar seus dispositivos, tanto no seu escritório quanto na sua casa, costuma-se utilizar cabos CAT 5e, porque ele vai passar 1 giga, que já é o suficiente para o nosso dia a dia. Agora, depois do CAT 5e, veio a categoria CAT 6. O CAT 6 tem uma proposta bem parecida com o cabo que eu falei agora, que é o CAT 5e, porque o CAT 6, ele também vai passar 1000 megabits por segundo a 100 metros, ou seja, 1 giga a 100 metros. A diferença é que o CAT 6, ele tem uma estrutura um pouquinho mais rígida e dentro do próprio cabo, né? Dentro ali, se você abrir o cabo, cortar ele, olhar a parte interna, ele tem uma estrutura de plástico em X para dividir os pares, porque aqui dentro desse cabo tem 4 pares trançados, né? Só que nesse caso, eles estão todos juntos, misturados. E no caso do CAT 6, tem uma estrutura em plástico em X para você separar esses 4 pares, o que vai evitar um pouco de interferência. Então, o CAT 6, ele é um pouco melhor nessa questão de interferência eletromagnética, principalmente entre os próprios pares que estão ali dentro do mesmo cabo. E vale lembrar também que o CAT 6, ele vai trafegar 1000 megabits por segundo em 100 metros, só que em distâncias menores, tipo uns 50 metros mais ou menos, ele consegue trafegar até 10 gigabits por segundo, ou seja, 10 mil megabits por segundo de velocidade, apesar de não ser recomendado para isso, já que ele só vai trafegar isso a 50 metros, e a próxima categoria que eu vou falar já é especificamente para você trafegar 10 gigas. Agora, uma evolução do CAT 6 é o CAT 6A, o A de Augmented, Augmented, não sei falar muito bem em inglês, mas é aumentado em inglês. O CAT 6A é uma evolução natural do CAT 6, e no CAT 6A você consegue trafegar 10 gigas por segundo a 100 metros. Então, você resolve o problema da geração anterior, que ele consiga trafegar apenas 10 gigas por segundo numa distância menor, aqui não, você vai conseguir trafegar 10 gigas a 100 metros tranquilamente. O CAT 6A, por exemplo, na sua casa você não precisa de tanta velocidade assim, você não precisa de 10 gigas por segundo, porque a sua internet provavelmente não vai chegar a isso, e você dificilmente vai utilizar alguma aplicação que vai consumir tudo isso de dados, né? Em um ambiente doméstico, claro que existem exceções. Mas 10 gigas por segundo é uma velocidade legal para empresas, por exemplo, para você estruturar o cabeamento de empresas. Por exemplo, no seu escritório tem todo um esquema de cabeamento estruturado por ali, e muito provavelmente, boa parte desses cabos são compostos por cabos CAT 6A, já que é um cabo que vai trafegar mais velocidade, e no escritório você sabe quantas pessoas tem ali que precisa ser trafegado bastante dados. Então, o CAT 6A é um excelente candidato para isso. Então, enquanto o CAT 5E é mais utilizado em ambientes domésticos, você encontra mais na sua casa, o CAT 6A já é mais encontrado em ambientes mais estruturais, em cabeamentos estruturais, né? E aí do CAT 6A, mais recentemente, né, veio o CAT 7. O CAT 7 é uma geração até que recente dos cabos de rede, só que o cabo CAT 7, ele é bem parecido com o CAT 6A, porque ele também vai trafegar 10 gigabits por segundo, ou seja, 10 mil megabits por segundo, né, a 100 metros. Só que a diferença é que o CAT 7, ele tem uma estrutura mais rígida, então é um cabo bem mais grosso, inclusive difícil de manusear ele, né, de você manejar. E é um cabo com aterramento, tanto que as pontas, o plugue desse cabo, é metálico justamente, né, para acontecer o aterramento nas duas pontas. E justamente por conta desse fato, o CAT 7, ele é interessante, tanto por ele ser mais rígido, quanto por ter aterramento, ele é interessante se você for utilizar o cabo junto com fiação elétrica, for passar ele, né, junto ali perto de fiações com eletricidade, porque ele vai ser mais resistente a essas interferências eletromagnéticas, e ele também tem o aterramento próprio. E uma outra observação é que o CAT 7, apesar dele ser especificado para trafegar 10 gigabits por segundo a 100 metros, em distâncias menores ele pode conseguir trafegar 40 gigabits por segundo também, mas é aquela mesma história que eu falei do CAT 6. Apesar dele poder trafegar 40 gigabits por segundo em distâncias menores, ele não é recomendado para isso. A recomendação dele é 10 gigabits por segundo a 100 metros. Se você quer trafegar 40 gigabits por segundo por um cabo de rede, aí nós chegamos na última categoria de cabo, que é o CAT 8. Essa categoria é tão recente que dificilmente é utilizada. O CAT 8 consegue trafegar de 25 a 40 gigabits por segundo, só que o problema é que ele consegue fazer isso em apenas 30 metros de distância e não mais a 100. Então uma limitação dessa última geração de cabos que é o CAT 8, é que você fica preso a apenas 30 metros, mas você trafega uma velocidade muito grande, se aproximando muito da fibra ótica. Então aqui já são 40 gigabits por segundo de velocidade, o que é muita coisa. Essas últimas duas categorias, tanto o CAT 7 quanto o CAT 8, são categorias mais específicas, né? Normalmente são utilizadas para cabeamento de data center, ou até mesmo cabeamento estrutural, porque primeiro, são cabos de difícil manejo, são cabos muito grossos ali, que você não tem muita flexibilidade para colocar, por exemplo, na sua casa. E são cabos com uma taxa de velocidade muito maior do que o necessário ali, por exemplo, para você utilizar na sua casa, ou para você utilizar na PA do seu escritório. E bom pessoal, além dessas categorias diferentes, desde o CAT 5 até o CAT 8, existe também uma outra especificação entre os cabos de rede que você pode encontrar na hora que você for comprar um, que são os cabos UTP, que é o exemplo que eu tenho aqui, que é o mais comum inclusive, e os cabos STP. E a diferença é a seguinte, os cabos que são UTP, são os cabos normais. O U desse UTP significa unshielded, ou seja, traduzindo, não protegido. E os STP significa shielded, que seriam protegidos. Qual que é a diferença? Os cabos UTP não possuem nenhuma proteção contra interferência eletromagnética. Por exemplo, esse cabo é um cabo que não tem proteção, tanto que ele é mais molinho, os cabos STP costumam ser mais grossos, porque os cabos STP possuem uma malha metálica interna aqui no cabo, que protege os pares trançados ali de interferência eletromagnética. Então, os cabos STP são mais protegidos contra interferências eletromagnéticas, e o UTP não, eles não têm nenhum tipo de malha. Isso também resulta numa diferença física, já que o STP, como eu falei, ele é mais grosso, ele é mais rígido, é mais difícil de você manusear. Então, o STP, ele é utilizado mais na parte estrutural, onde você tem que evitar esse tipo de interferência. Já numa aplicação de ponta, pra você plugar os seus dispositivos, né, plugar o que vocês põem e tudo mais, o STP, ele pode ser de difícil manuseio e mais caro também, e aí a preferência é utilizar cabos UTP. Fechou? Então é o seguinte, pessoal, vou deixar o link de algumas fontes, onde eu reuni informações sobre essas categorias, aqui na descrição, caso você queira conhecer mais. E também, não deixe de conhecer a loja online da D-Link, oficial, que inclusive, pra você que ficou até o final do vídeo, hoje eu ofereço 10% de desconto. O cupom é DELINKYOUTUBE10, é só você digitar na hora que for finalizar a compra, pra ter 10% de desconto em qualquer produto dentro da nossa loja. E bom, eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha matado essa curiosidade sobre os tipos de cabo de rede que nós temos hoje, né? E vejo vocês no próximo vídeo, então. Valeu! Tchau!